Então eu estava aqui com a Andrea comprando pizza, né, e estava treinando o meu inglês, aqui comendo pizza. Então olha como o meu inglês está bom. Como vai você, tudo bem? Tudo bem. Olha lá, eu entendo perfeitamente, parece em português. Esse é o Antônio. Prazer. Antônio é que está fazendo a nossa pizza. Está contando aqui de White Flans, ótimas pizzas. Aliás, a gente vai comer mais daqui, vai encher o saco do Antônio por um bom tempo. Valeu Antônio.